Multiplicar os gastos em peso Das antiga mas não sou o mesmo Com tantas caídas novos é começo Joga o bril, joga o rico cedo Minha gangue eu não desmereço Na luta eu nunca me canso O dub na frente avanço Unidade Dub no Beach Multiplicar os gastos em peso Das antiga mas não sou o mesmo Com tantas caídas novos é começo Joga o bril, joga o rico cedo Minha gangue eu não desmereço Na luta eu nunca me canso O dub na frente avanço Parado com um copo de linho Um ano, uma treca e um fim Se liga no tanto onde eu vim Em Fortal geral eu amo o green Na bala no foco um gin Nessa vida sai bom de seguir Erros não te impedem fluir Reconcedo um pateque de brinhe Estiloso nem sou gringo E pra Califórnia esse ano eu to rico Na estrada a batalha é longa Aumenta a febre a arena bang Sua panela ta mais pra tangue O dub na casa tu corre da gangue Sorriso elegante ouro e diamante Inveja não toca meu hunk Faz a missão e fuma skunk Leu kevo e promessa do mome Seu oferta os mano no lance Trabalha vejo seu alcance Pare nunca e nem descanso A vida passa em só um instante Se ta fácil não pega o volante Quem tem dinheiro tem razão De rico pra gangue é interessante Fumando um fumando seis Com calma Eu espero a minha vez Não desista Sonho junto com a minha baby Almejando o topo Sonhando como um rei Tipo lembrança do teu sorriso Com beck quesala resina na praia Real parque queijo suíço Desejo sem roupa menina felina Com esse biquini deitado na areia Imaginando sua marquinha degustando ela Tipo lembrança do teu sorriso Com beck quesala resina na praia Real parque queijo suíço Desejo sem roupa menina felina Com esse biquini deitado na areia Imaginando sua marquinha degustando ela a noite inteira Fumando um beck pra calmar, baby Dou um e dois pra relaxar, baby Eu tenho asas pra voar, baby Sou mais jogador que o Neymar Na estrada a batalha é longa Aumenta a febre, a arena bang Sua panela tá mais pra tang Na calcaia só toca o dub E eles não tiram mais o olho Se for pra ser fácil de novo Mas eu não vou dar esse gosto De vir cantar de galo, gozando com o pau dos outros Joga mais cash na conta, engorda o nosso Paypal Hoje chama nós de artista, meu cã que é de marginal Vem estilo nova era, mostrando que tá disposto Se dizendo teu amigo, mas te roda até o couro Unidade dub no beat Se eu fumo um, eu fumo mil com calma Já chegou a minha vez, não desista Eu plano junto com a minha baby Com foco lá no topo, parando como um rei Com foco lá no topo, parando como um rei Com foco lá no topo, parando como um rei